. Bom lançamento agora de Volney. Volney. Passo longo. Volney. Salve aqui o jogador do Estoril. Entrega para o lado direito. Tiago Mano. Tenta ali exercer a pressão a Ryan Teague. Bola nela direita do ataque do Estoril. . 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 a leitura de Volney aqui na posse do Estoril Volney bom passo é para Tiago Manso ganha espaço em Volney dobra a linha divisória antigo jogador do Internacional como falava a Sofia lá está a Volney o outro central subida no terreno de Volney bola no centro do terreno Volney vem a colocar aqui e aí ó ó ó ó ó ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto